o salve galerinha bom dia passada rápida aqui para mostrar para vocês o seguinte saindo do forno aí ó uma leva de pio de siriema vai diretamente a mão do Alan dos Pio vai estar lá no canal do Alan esse aqui galera é o pio simples né considerado simples a aba arredondada esse pio aqui é o pio do repasse né que eu mando para o Alan vai chegando um lote de pio aí para o Alan fazer a revenda galera num preço bem legal vocês aproveitam reserva de vocês que tá chegando a afinação testada e aprovada né pelo fabricante como sempre e dizer para vocês o seguinte vai tá chegando aí e já respondendo a pergunta de um pessoal que de vez em quando faz a seguinte pergunta será se o pio que o Alan vende é o mesmo que o juracin trabalha é com certeza eu fabrico e vim para ele faz um repasse só tem uma única diferença galera que o pio que eu mando para o Alan é como a gente já fala é o pio do repasse né não dizendo que a qualidade seja inferior acontece que quando o pio sai da minha mão ele sai da minha mão sai do meu jeito né no Alan é diferente na mão do Alan ele vai receber essa peça ele vai dar um lixamento nela né vai dar um lixamento vai pintar vai botar a marca dele é lógico né ele vai vender o peixe dele eu tô vendo esse produto para ele dessa forma e ele vai fazer um processo em cima desse desse pio então é por isso que a gente fala que é o repasse né mas a qualidade galera eu posso garantir para vocês que a qualidade é a mesma tanto é que eu tô com o pio aqui do repasse né o que vai para o Alan essa encomenda são dez peças e tô aqui com dois que é da minha coleção né esses aqui é um trava-caracol e você quer trava-caracol modelo liso os cantos dele como vocês podem ver aí estilo chaveiro né esse aqui é o mais simples esse aqui é o mais elaborado esse aqui já é o exclusivão aí ó todo escrito todo cheio de guerra e trava-caracol então o seguinte eu vou testar os pios do Alan aqui mas antes eu vou fazer um comparativo aqui entre um e outro vou piar com o meu e vou piar com o que vai para coleção é esse aqui é dez vou escolher um aleatório então vou piar primeiro o meu aqui para vocês verem e uma dica também né desse desse pio é que além da afinação você pode fazer a modulação dele né eu tenho visto aí nos vídeos aí o Alan piano Sariema o Alan tá piano bem para caramba já né o Alan tá piano com o pio aí que eu mandei para ele na primeira remessa mandei um presente para o Alan ele tá fazendo uso desse pio até hoje tá piano muito então o segredo né desse pio não é simplesmente o pio ser bom galera é você dominar ele não vai adiantar eu te mandar um pio nessa qualidade você fazer isso aqui ó inverter ele que aí você não vai tirar nada do pio né vai adiantar o princípio desse pio é a leveza então piei com o meu vou piar com o da remessa do Alan aqui ó ó que pio afinação leve cara tem uma criança pia esse pio aqui olha a leveza desse pio E aí o detalhe desse pio galera que eu falo da leveza e o rosnado é que se você pia lento ele vai rosnar se você agredir o pio ele vai soltar intermediário então ele tem uma regulagem muito calibrada bem perfeito muito leve de piar então a dica é essa você vai fazer modulação desse pio dessa forma já tô entregando o pio galerinha dando a dica de como vocês piarem então aproveita a dica e não perde o foco pega a visão pega o pio aí e vai treinar justamente isso leveza esse é o rosnado né e para agredir o rosnado você vai fazer isso aqui ó pega ele aqui ó faz que eu faço nos vídeos o pessoal diz ah o pio do juracilado nos vídeos é um estrondo mas é por conta disso ó abafa a rosna abafa a rosna abafa a rosna usa o teu diafragma para fazer esse piado pega outro aqui olha a afinação desse pio cara você tá doido Então você vai fazer a modulação do canto da sirinha Então você vai analisar o que ela faz Aqui eu só estou apresentando Não estou chamando como eu faço lá no vídeo Mas vocês podem observar lá no vídeo Que a sirinha canta também dessa forma Então ela começa a arrastar Então ela vai fazer isso aqui Vou fazer mais perfeito para ficar mais ilustrado Então ela vai começar a arrastar dessa forma Ela dá uma puxada e olha Ela rasga e vai voltando Então faz isso na hora que você pegar o pio Que você vai ter um excelente resultado E aí você vai brincar com o pio Vai treinando, testando sua habilidade Na hora que você dominar você vai estar fazendo isso aqui Isso é com o pio do repasse Galera Analisa aí que é o pio do repasse que eu estou piando Para tirar dúvida do pessoal Que acha muitas vezes Que o pio que eu entrego para o Alan Não é o mesmo que eu fabrico e vendo É a mesma coisa Então é que eu posso fazer isso aqui Eu estou com os dois na mesma mão aqui Então simplesmente você só vai dominar o pio E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse resultado E eu estou achando que esse pio aqui ainda está melhor do que o meu Para vocês terem uma ideia Olha só Então é isso aí Então aqui são dez peças Olha só o leque Dez peças Que vai para o Alan dos Pio Entenderam? Já está É garantido galera Que vai viajar a segunda-feira Se Deus quiser Olha só que leque de pio A gente está viajando aí galera Olha Olha com esses pio tudo Praticamente um tamanho único Tem uma variação ali Que tem um mais para cima do que o outro Mas ele está No mesmo padrão Então ó É isso aí galera Apresentar os pios para vocês A afinação Vocês já viram que é top Então ó Like no vídeo E adquira o pio na mão do Alan Dos Pio galerinha Então vamos junto Misturado o vídeo curto Vou encerrar o vídeo com piada aqui E mandar mais uma vez aí um salve Para o meu parceiro Alan dos Pio E para o pessoal da Serrinha da Prata E ao Em torno de todo o território brasileiro Que está acompanhando os vídeos Está acompanhando os pios Né? E a gente só tem a agradecer O fortalecimento que vocês estão dando aí para a gente Obrigado a todos aí Um ótimo final de semana Que vem chegando aí para todo mundo E quem tiver o pio galerinha Quem tiver o pio da Serrinha Pegue ele Vai lá para o Mato Fazer um teste lá Chama na xinxa aí Chama a Serrinha Que faz bem para o pulmão galerinha Tamo junto Tchau Valeu galera Um abraço Tchau